Meus amigos, se tem uma coisa que tá todo mundo curioso poder saber nessa nova história do Mortal Kombat 1, é onde eles enfiaram o nosso querido Hanzo Hasashi, agora que foi confirmado um tempinho atrás aí, que o Kuai Liang está fazendo Scorpion nessa nova era do Liu Kang. E em entrevista pra galera da IGN, o Dominic Chan-Challa, que é o cara responsável por escrever a história do Mortal Kombat, ele foi perguntado diretamente sobre o personagem e ele trouxe algumas informações aqui bem interessantes que sugerem que eles estão realmente guardando algo massa pro nosso querido Hanzo aí dentro dessa história, eu vou ler aqui e a gente vai conversar um pouquinho acerca disso. Saudações deles, sou o Kaion Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, né? E dois recadinhos rápidos aqui pra vocês, meus amigos, o primeiro deles é que faltam apenas 8 dias pra chegada aí do Mortal Kombat 1, pelo menos pra galera que fez a pré-venda e tal, mas o jogo estará liberado pra todos, inclusive pra gente aqui poder fazer conteúdo e tudo mais. E o segundo recado, minha gente, é que nós iremos começar hoje o nosso Esquenta Mortal Kombat 1, conferindo ali a história do Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, até a chegada do novo jogo. Nossa primeira live já está marcada e vai acontecer hoje às 19 horas, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá, pra gente poder conferir novamente toda essa história, desde o reboot ali no Mortal Kombat 9 até a chegada desse novo jogo, vai ser bem legal pra gente poder trocar uma ideia ali também no ao vivo sobre tudo que tá rolando, beleza, minha gente? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver essa entrevista que o pessoal da IGN fez com o Dominic Cianciola, mais uma vez aqui, que é o roteirista aí do Mortal Kombat. E aí eu peguei especificamente a pergunta que foi feita relacionada aí ao Hanzo Hassachi, tá? São duas perguntas e a segunda aqui, cara, ele obviamente mantém segredo, mas essa daqui ele passa algumas informações interessantes. Não reparem, tá, se a tradução estiver meio esquisita, porque tá o pé da letra feito aqui pelo Chrome e tal, mas a gente vai arrumando à medida que a gente for lendo aqui. Acho que uma das mudanças mais comentadas e não tão controversas pra alguns, tá? Porque eu não curti muito essa mudança não, eu particularmente. Mas definitivamente mais comentadas é a identidade de Scorpion que é Kuali Yang agora. Você pode falar um pouco sobre por que vocês decidiram fazer essa mudança? E aí o Dominic Cianciolo responde. Algumas razões. Uma delas é que estávamos pensando, ok, como podemos renovar esse relacionamento que todo mundo conhece? A questão da rivalidade e tudo mais entre os clãs, né? Shirahyu, Lin Kuei e tudo. E como aumentamos o drama entre esses dois personagens? Então veio a noção de Scorpion e Sub-Zero serem irmãos. E eu acho que isso vem de antigamente. Era algo que até mesmo o John Tobias tinha pensado anteriormente, né? Pelo que ele tá explicando aqui, ó. Foram ideias dele desde o início. Foi uma espécie de maneira de encerrar a tensão. E o tipo de decisão de continuarmos com o Hanzo e torná-lo um irmão de sangue, ou um irmão adotivo, ou um irmão de sangue de Kuali Yang. Houveram oportunidades que foram apresentadas ao termos Bi-Han e Kuali Yang sendo Scorpion. E algo não estaria disponível para nós se estivéssemos no mesmo lugar tradicional. Ou seja, se eles tivessem mantido o Hanzo como Scorpion. Acho que é isso que ele quis dizer, né? Não teríamos uma mudança grande o suficiente se fosse o cara que conhecíamos. O Hanzo, mais uma vez. Acho que algo que as pessoas devem ter em mente enquanto jogamos essa história é que esta reinicialização é diferente da reinicialização proposta no Mortal Kombat 9. Pois esta foi uma espécie de corrida rápida, ou speedrun, como eles colocam no texto, né, em inglês, pela história dos três primeiros jogos. Este Mortal Kombat 1 é o ponto de partida para um universo totalmente novo. Estou vendo a reação dos fãs a certas coisas e eles estão esperando que as pessoas completem seus arcos já nessa história. Não, estamos apenas começando tudo isso. Então, talvez, hajam pessoas a caminho de determinados lugares com os quais as pessoas estão familiarizadas, mas não necessariamente chegarão lá neste momento, porque estamos apenas começando. Ou seja, o que o Dominic Cianciolo quis explicar pra gente aqui, cara, é que eles realmente quiseram trazer ali, mudar totalmente essa questão da identidade do Scorpion, colocando o Kuai Liang ali como sendo o personagem dessa vez e irmão do Bi-Han, justamente poder trabalhar esse drama entre os dois personagens, como eles mencionam aqui no início do texto, né, e que se eles trouxessem o Hanzo como irmão do Bi-Han, seria algo muito mais familiar, por assim dizer, né, da gente ver mais uma vez uma treta entre Scorpion e Sub-Zero ali, como aconteceram nos jogos clássicos, que poderia acabar culminando na criação do Shirai Ryu, coisa que a gente imagina que possa acontecer por conta de alguns indícios que nós já vimos aí do Mortal Kombat 1 também. Então, essa foi uma forma deles fazerem uma grande mudança, que foi a tendência, por assim dizer, dessa nova era, cara. Eles quiseram realmente contar essa nova história bem diferente do que foi no Mortal Kombat 9, onde eles fizeram um recap, vamos dizer assim, de tudo em apenas um jogo, mostrando toda a jornada do torneio no Mortal Kombat 1, 2 e 3 e tudo, e a partir dali eles continuaram a história de uma maneira diferente. Agora não, no Mortal Kombat 1 vai ser tudo diferente desde o início, incluindo essas grandes mudanças pra cada um dos personagens. Continuo não curtindo essa mudança do Hanzo Hasashi ali, não sendo mais o Scorpion e tudo mais? Cara, continuo. Eu realmente não curti porque eu gosto pra caramba do personagem Hanzo Hasashi. Isso quer dizer que a história vai ficar uma porcaria? Claro que não, mano. Eu torço pra caramba que ainda assim seja uma boa história e que o Kuai Liang desempenhe muito bem aí, como o nosso querido Scorpion também. E eu tô bastante curioso, cara, bem ansioso mesmo pra poder ver como é que vai ser explorada essa relação entre os dois personagens que eram irmãos nos jogos anteriores, são irmãos novamente, mas agora com uma grande diferença de identidade, já que o Kuai Liang não é mais o Sub-Zero, né? Mas isso não quer dizer que eles não estejam preparando algo pro nosso querido Hanzo também. Porque se vocês repararam em um momento aqui do texto, o nosso querido Tian Cholo diz que eles pensaram em colocar o Hanzo como o irmão de sangue do Bi-Han, pensaram em colocá-lo como o irmão adotivo também do Bi-Han ali, entre outras possibilidades. Mas eles decidiram no final das contas por colocar o Kuai Liang. E com relação aí à questão do irmão adotivo, né, que é um ponto bem importante aqui da gente citar, nós vimos que no trailer lá dos Lin Kueis, o irmão adotivo de Kuai Liang e Bi-Han é o Smoke, que a gente ainda não sabe a real identidade dele. E aí nós chegamos até a especular na época lá que o Smoke poderia ser o Hanzo Hasashi e tudo, mas eu acho que é uma coisa um tanto quanto diferente que eles estão preparando pra personagem. E aí tem mais uma pergunta aqui, ó, que obviamente o Tian Cholo não responde por conta da questão de spoiler e tudo, mas eu acho interessante a gente trazer aqui por conta dessa resposta dele mesmo, ó. O pessoal da Higiene pergunta pra ele, Falando em Scorpion, sei que você provavelmente não pode me contar, mas preciso perguntar, o que está acontecendo com o Hanzo? E aí o Dominique Chancholo obviamente responde, spoilers, não pode dizer nada? E o Dominique, não posso dizer. Eu acho que eles estão preparando uma coisa realmente bem diferenciada pro nosso querido Hanzo Hasashi aí. Se eles acabassem confirmando o personagem como sendo o Smoke, não seria uma surpresa tão grande assim. Eu acho que cairia nas graças de muita gente. Eu compraria mais a ideia, sendo bem sincero pra vocês, tá? Mas, ao que tudo indica, tem algo a mais no ar aí pro nosso querido Hanzinho, cara. Já levantamos ideia aqui dele acabar sendo noob, líder dos Linquês e tudo mais. O pai de Scorpion Sub-Zero que já faleceu no caso, né? Mas, só a chegada do jogo aí pra poder trazer essa resposta pra gente, meus amigos. E faltam oito dias pra chegada do Mortal Kombat 1 aí, pra gente poder finalmente conferir toda essa história e responder todas as nossas perguntas também. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de você, aquele espectador que está assistindo aí agora. O que vocês acharam de tudo isso que foi dito aqui pelo Dominique Chancholo com relação a eles terem optado realmente por fazer uma grande mudança, tornando ali o Kua Eliang Scorpion dessa vez. eles estarem guardando algo pro Hanzo Hasashi aí que a gente ainda não faz ideia. Se vocês comparariam melhor essa ideia dele ser o Smoke ou se vocês imaginam que é algo mais grandioso ali pra um personagem. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri